Fala galera, aqui é a Verena do Vem Próximo Destino. Vamos iniciar neste vídeo uma série chamada O Melhor do Interior, onde eu vou mostrar várias opções de turismo no estado de São Paulo. Só tem lugar show. E a minha primeira parada é aqui na cidade de Lins, no Blue Tree Thermas, hotel sensacional que oferece lazer para todas as idades. Bora conferir? Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Olha o nosso quarto. Esse é o banheiro, todo higienizado. Temos aqui o frigobar, o cofre, para a gente colocar as nossas fortunas. A mala aqui, ó. Que delícia, bem grande. Dá para a gente brincar desconto. Esconde aqui, hein, Crede? Dá. Dá? Os chinelos, olha só a vista que nós temos. Lá para a piscina, chegamos com chuva, mas a esperança é de que faça só é já já. É só uma chuva de verão. Olha só, galera. Esse projeto foi criado devido à situação atual. Então, eu quero mostrar o melhor do interior, mostrar várias opções de turismo no estado de São Paulo, que tem muitas atividades para a gente fazer. Mas, devido à pandemia, muitas pessoas, então, não estão conseguindo ir tão longe. Estão fazendo viagens mais próximas da cidade. E aqui vocês vão encontrar vários lugares que vocês podem viajar. Muitas pessoas também estão optando por ficar um curto tempo, não tão longo. Por exemplo, um final de semana, um feriado. Então, a galera não está estendendo muito essa viagem por conta do Covid. Claro que está todo mundo preocupado e se protegendo diante dessa situação, não é mesmo? Aqui, a cidade de Lins, fica a 430 quilômetros da capital paulista. E esse local, esse hotel, tem 180 apartamentos. Mas, apenas 60% está ocupado devido, como eu já falei para vocês, à pandemia. Então, eles estão respeitando para não ter aglomeração. Estão colocando vários alquim gel. Estão exigindo que as pessoas usem máscara. Realmente, para proteger as pessoas e para seguir os protocolos, as medidas de segurança contra o coronavírus. Então, aqui está sendo, assim, um dos locais que estão cumprindo todas as regras, todas as normas, para proteger. E fica para a gente, que é hóspede, mais seguro. Então, dá para se divertir, dá para relaxar, dá para curtir vários lugares diferentes de forma segura, como está acontecendo aqui no Blue Tree Termas. Fala abaixo, ó. Me afastei de todo mundo para poder fazer um vídeo sem máscara. Aqui, gente, é o verdadeiro paraíso das águas termais. Ou seja, água quentinha. Mas, para aquelas pessoas que não gostam dessa quentura toda, tem também a opção de piscina fria. Ou seja, ambiente natural. Essas aqui, ó, que são as termais, elas têm em torno mais de 30 graus aqui dentro. Lá outra é natural, né? Não é tão quente. Então, assim, gente, tem piscina de tudo quanto é jeito e para todas as opções. O pessoal não tem do que reclamar. E eu quase engoli cabelo, né? Agora eu já tirei. Vamos curtir, então, esse visual aqui, ó, que são 2.800 metros quadrados de piscinas. Imagina só, é muita coisa, né? E aí O valor da hospedagem. Está incluso pensão completa. Ou seja, café da manhã, almoço e jantar e bebidas que não são alcoólicas. Se quiser tomar umas biridas, tem que pagar a parte. Eles também oferecem o Day Use. Ou seja, as pessoas podem vir aqui, curtir o dia e depois voltar para casa. Como nós podemos ver aqui, ó, tem atividade para as crianças. Eles têm um calendário completo, uma estrutura toda elaborada para distrair e divertir a molecada. E olha que legal. Enquanto os pais descansam lá, sossegados e tranquilos, as crianças brincam aqui no centro de convenções. Ou seja, os adultos podem ficar tranquilos porque as crianças estão sendo muito bem cuidadas e se divertindo ainda por cima. Olha aqui, a farra que está. Até eu entrei na brincadeira das crianças. Vai vendo, cantei Marília Mendonça. Então as crianças têm as brincadeiras, as programações delas, né, para lazer. E os adultos também têm. Então cada dia tem um. Hoje, por exemplo, vai ter karaokê, mas às vezes tem bingo e outras atividades. Ou seja, ficar sem fazer nada aqui não é uma opção. Sempre tem alguma coisinha. Outro ponto bastante interessante é que as pessoas estão fazendo home office. Ou seja, trabalhando de casa. Então aqui, como tem uma conexão de Wi-Fi muito boa e rápida, tem muita gente que vem para cá no horário comercial, trabalha após esse horário curta. Imagina, gente, trabalhar com esse visual. Coloca aqui, ó, o notebook e fica olhando para essa paisagem linda, verde e natural aqui do interior de São Paulo. Não, o nosso estado é sensacional, pelo amor de Deus. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o estado de São Paulo. E assim ficou pronto. Sabe o que é legal aqui do refeitório? É que eles dividem todas as refeições em três turmas para que não haja aglomeração Por exemplo, agora no jantar, eles dividiram a turma das sete, das oito e das nove E assim acontece no café da manhã e também no almoço Tudo para tomar as medidas de segurança e proteger os seus hóspedes Por conta da pandemia, né? Olha, eu já tomando bronca, fui ali pegar bebida, esqueci a luva, tomei uma advertência O senhor pediu para que eu voltasse e colocasse a luva Ou seja, eles estão de olho, não estão deixando passar nada e isso é muito bom, é claro Mas com muita educação, o funcionário aqui do refeitório pediu, solicitou que eu colocasse a luva É tanto tipo de alimento no café da manhã que eu estou confusa, eu não sei qual que eu como primeiro A guloba E quando a gente acha que acabou, tem mais, olha ali E para os pescadores de plantão, a vara ali já está pronta para pescar no lago Tem também o muro de escalada e a tirolesa ali atrás, olha Que passa em cima do rio Olha que delícia Se liga nesse visual Já vimos as varas ali em cima e agora aqui temos os tipos de peixes Que os pescadores irão encontrar aqui na lagoa E como vocês podem ver aqui nós temos pedalinhos Ali atrás nós temos a tirolesa, muro para escalar, pescaria Enfim, atividade aqui é o que não falta Porém esses serviços, eles são terceirizados Então é pago à parte Olha só o visual Essa lagoa é linda e muito limpinha Dá para aproveitar demais aqui gente É sensacional Os corajosos de plantão, a tirolesa maior custa 40 reais E ela passa em cima da represa, lá embaixo A menor custa 25 reais que é essa que o menininho acabou de descer Como eu já mostrei lá os esportes de aventura Então para por aí Nós temos aqui também as quadras Olha só, dá para praticar esporte, jogar um basquete Ou até mesmo futebol Ou seja gente, a estrutura do Blue Tree é completa Tem até um heliponto ali ó, para descer o helicóptero Quando eu e a Creed ó, viermos aqui com o nosso Nossa parada não é lá no estacionamento não Vai ser aqui ó, com o nosso helicóptero particular Ai, até tropecei Tem o caminho das pedras, que é um caminho feito em piso de pedras Sobre um pequeno espelho d'água Que visa a melhoria da saúde Promovendo o bem-estar geral do organismo E a harmonia emocional Bora colocar o pé dentro desse piso de pedra aqui ó Literalmente no caminho das pedras Olha aqui E a minha hospedagem vai ficando por aqui gente Ah, vai, queria ficar, mas queria Porque eu avisei que o lugar aqui era fantástico Tem muita opção de lazer, turismo Dá para curtir, se divertir, relaxar Com segurança devida à pandemia Fique ligado que logo eu vou compartilhar Outro destino dessa série O Melhor do Interior Vai ter lugar bacana aí pela frente, viu? Se você ainda não se inscreveu no canal Esse é o momento Já se inscreva e fique por dentro de todo o conteúdo Sobre viagem e turismo Que eu tenho compartilhado aqui com todos Tá certo? Ah, deixa também aquele comentário Aquele like, né? Para dar um incentivo aí para o canal E se você gosta de viajar Eu tenho a minha loja virtual Lá no Instagram Arroba vemproximodestino.loja Onde eu vendo, né? Produtos de viagem Então tem muito artigo útil Para te auxiliar Tem necessário, tem porta-documento Camiseta e muito mais Eu já estou aqui, ó Vestida com a minha saída de banho do Just Go E também a bolsinha Neon Que é super top Agora no verão Está usando Dá para carregar, ó Dá para usar como necessário E também como bolsa aí nesse verão Que está super na moda, né? Encontro você no próximo destino Um grande beijo E até lá Tchau! Tchau!